A Hebraica de São Paulo possui um novo presidente. A nossa repórter Priscila Celino entrevistou o Avi Gelberg, que falou sobre os novos projetos que serão implantados no clube. Olá, hoje eu estou na presidência da Hebraica de São Paulo para conversar com o novo presidente do clube, Avi Gelberg. Tudo bom, Avi? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, obrigada por estar nos recebendo aqui. É agenda corrida, mas é muito bom que a gente tem que passar também algumas mensagens para a nossa coletividade e para o nosso associado. Então fala desse sentimento de ter sido eleito novo presidente do clube Hebraica. É um sentimento, realmente é um orgulho, não tenha dúvida disso, porque é uma entidade de 62 anos, com tanta gente boa que já passou por aqui, e com um papel super importante para a coletividade de São Paulo, Brasil e mundo. Você sempre teve vontade de ser presidente da Hebraica, com tantos anos engajado na coletividade? Talvez lá no fundo sempre existe esse negócio escondido dentro de você, mas sempre eu procurei mais ser um cara que trabalha, que faz. Obviamente que quando você trabalha nos seus anos de convivência na coletividade e trabalho que você está doando, eu acho que tem em algum lugar um pensamento para chegar lá. E essa chapa que foi montada para estar agora à frente da diretoria do clube, como é que ela foi montada? Justamente é uma chapa nova, pessoas jovens? Isso começou, na verdade, uns dois anos atrás, uma conversa até na praia do Abramo comigo, a gente estava no sul num evento, e a importância da renovação. A gente estava pensando como é que a gente consegue fazer para garantir as próximas gerações do clube. E aí nós conversamos e falamos, olha, tem vários sócios jovens, pais de crianças de 6, 8, 10, 12 anos, que estão vindo hoje bastante para o clube, que estão vivendo mais o clube, de que outras gerações que hoje vêm mais para trabalhar. A gente falou, por que a gente não pega esses jovens para começar a trabalhar e contribuir com o clube? E começamos a reunir eles por uma reunião, outra reunião, e de repente você começou a ver essa vontade, esse negócio de querer contribuir, querer participar, aflorando. O que eu posso falar dessa turma é que até eles me emocionam, porque eles são o meu gás de trabalho. Então a gente estava precisando disso, porque a gente quer trazer mais gente, e quando você quer trazer mais gente, você tem que oferecer algo. Eu tenho um objetivo, que em 3 anos eu quero aumentar 15% o quadro de associados. É ousado, mas é necessário. É importante a gente entender, em primeiro lugar, a importância do clube na vida comunitária da coletividade judaica de São Paulo. O que é um clube? Um clube dá serviços de esporte, cultura, dá lazer. Então, quando o associado entra no clube, desde a entrada, a gente tem que valorizar ele. Esse mês de janeiro fizemos, pela primeira vez, um projeto de hidroginástica na piscina. De graça para o sócio. Aí, o que eu recebo de cartas, de elogios sobre esse projeto, porque o associado tem algo para fazer no clube, não necessariamente que tem que pagar. A gente vai liberar em um período de domingo, uma da tarde até às oito da noite, para quem quer jogar tênis, também sem ter que ser sócio do tênis. Se gostar, querer mais, vai se inscrever no tênis, para poder aula, poder bater uma bola com quem ele quer, em outros horários, etc. Aí, sim. Se não, tem serviços também que o clube oferece sem te cobrar. Então, isso valoriza o associado. Quem viu no fim dessa última semana, já tivemos duas moças fazendo a pesquisa com o associado. O que ele quer, o que ele mais gosta, o que ele mais desgosta do clube, e para a gente tentar melhorar e sentir um pouco mais o nosso cliente. E além dessas mudanças em relação ao sócio, tem alguma mudança na estrutura física do clube que vocês estão pensando? Ou outras mudanças também? Sim, sim. Nós temos algumas mudanças que a gente já está trabalhando e está planejando. Em primeiro lugar, a gente está pensando muito na segurança. E a gente vai fazer algumas mudanças, algumas já fizemos em termos de trabalhar mais a escolta em volta do clube. Quem viu no fim de semana já tinha viaturas da polícia que a gente pediu para o ofício para estar aqui na porta. Hoje tem uma cancela lá embaixo na garagem. Essa cancela vai subir e o associado vai receber na porta, na primeira cancela que hoje ele é verificado, já vai receber o ticket. Que vai já economizar o tempo dos carros, vai aumentar a segurança, que nós vamos fazer tipo gaiola de duas cancelas. E vai já integrar no sistema com o sistema da Estapar, que vai facilitar já o tempo e a entrada do associado. No clube em si, a gente está trabalhando muito na base, na infraestrutura do clube. É um clube de 62 anos, obviamente tem que mexer muito, tem que fazer muita coisa. Então, é um dos nossos focos. Então, Havi, uma mensagem para o associado, o que ele pode esperar nos próximos três anos? Ele pode esperar que aqui vai virar o maior centro comunitário da coletividade em São Paulo, cada vez mais forte. Vamos trazer para cá as entidades judaicas de São Paulo para fazer eventos aqui dentro. Aqui é a casa nossa, a casa de todos nós. E vamos trazer todos da coletividade para fazer parte da Hebraica, como sócios, como visitantes. Vocês, venham aqui, a gente precisa de vocês e vocês precisam disso. Então, eu acho muito importante começar a valorizar, porque fortes nós vamos para frente. Nós temos que estar unidos e fortalecer as nossas entidades, as nossas sinagogas, as nossas entidades. E a Hebraica vai ser o centro de tudo isso. E para isso, precisamos de vocês. Havi, obrigada pela entrevista e por ter nos recebido aqui na Hebraica. Imagino, obrigada. A casa de vocês, como sempre, de todos nós. E espero que a gente vai poder se ver bastante nesses três anos para poder cobrir um monte de eventos, um monte de coisas que acontecem aqui dentro do clube e sempre juntos. Obrigada, Havi. E você, continue com o Xalão Brasil. E você, continue com o Xalão Brasil.